Música Seguindo pelo estado de Pernambuco, o M Play Brasil vai conhecer junto com você A princesa do sertão do Araripe, a Araripina A cidade é localizada no sertão e fica a 690 quilômetros de distância da capital Recife Sua população é estimada em 85.301 habitantes Araripina é a segunda maior cidade do sertão e o principal município da tríplice fronteira Pernambuco, Piauí e Será Antes de ser elevada a categoria de município, Araripina era distrito de Ouricuri e tinha o nome de São Gonçalo O local contava com uma dezena de casas e a capelinha de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade A mudança do nome para Araripina atribui-se, provavelmente, à proximidade com a Chapada do Araripe No dia 11 de setembro, Araripina comemora sua emancipação política O primeiro prefeito, Joaquim José Modesto, foi nomeado em 1928 O sucesso das empresas é visto no dia a dia Novos negócios traz força ao mercado E a confiança fortalece a economia local Em 1922, o Bispo de Pesqueira, Dom José Lopes, criou a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de São Gonçalo do Sauê Que até 1933 ficou sob a responsabilidade do vigário de Ouricuri Araripina está entre as 100 cidades mais populosas do Nordeste Grandes marcas oferecem bons resultados Ótimos negócios atendem às necessidades E novas empresas fazem grandes diferenças Sua vegetação é a Caatinga E seus distritos são bem desenvolvidos Como Moraes Bom Jardim do Araripe Serrânea Lagoa do Barro Gergelim E Nascente Por onde é cortada pela transnordestina Visitamos também as belas praças do ABC Praça Dom Fernando Campelo E a Praça Pedro Batista Quem nasce em Araripina é araripinense E a cidade é cheia de apelidos Capital do Araripe Capital do Gesso Princesa do Araripe E Capital Pernambucana do Mel O município destaca-se por ser pólo em comércio, indústria e educação Araripina é sede regional de educação com a Gré Sertão E a EDA, Autarquia Educacional do Araripe O setor hoteleiro oferece sempre o melhor A gastronomia tem variedades de sabores E a noite, você tem ótimos lugares pra se divertir A cidade, juntamente com Uricuri, Ipubi, Bodocó e Trindade Constitui o maior polo gesseiro do Brasil Responsável por 95% do gesso consumido no país Empresas destacam-se e fortalecem o comércio A população local trabalha e é feliz E as empresas crescem a todo tempo A cidade é também a maior produtora de mel do Brasil Embora sua produção seja escoada por vários municípios A produção de mandioca e derivados é importante fonte de renda local E a feira é realizada no mercado público hortifrute grangeiro Araripina, atualmente, conta com o maior parque eólico da América Latina O Ventos do Araripe 3 Que é ampliado sempre com dezenas de torres A energia solar também se constitui em matriz energética importante Modificando, junto com a FAP, Faculdade de Medicina, a economia local Com impactos sociais fabulosos A tecnologia faz prosperar e gera oportunidades O mercado é aquecido e garante empregos E novas possibilidades de negócios acontecem O município tem um extenso calendário de eventos todos os anos O Beco do Forró O tradicional e colorido São João A grande vaquejada no Parque Três Vaqueiros As novenas de Nossa Senhora da Conceição De Nossa Senhora das Dores De Santana E o Trido ao Senhor da Verônica Visitamos o Memorial Histórico Ceci Alencar E a Encartes, Associação do Encontro das Artes de Araripina No prédio do antigo museu Além da nova sede da tradicional banda Maestro Álvaro Campos O desenvolvimento é nítido dentro da cidade Empreendimentos chegam a todo momento Gerando empregos e lucros para o município Cartões postais da cidade são atrações para visitar A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição E a Capela do Nosso Senhor da Verônica Com seu belíssimo santuário O Araripina Futebol Clube é o time da cidade E tem seu mascote oficial, o bode O hino do clube foi composto por Geonaldis Ellenberg E o estádio municipal Gilson Tiburtino de Souza É conhecido como Chapadão do Araripe Nossa equipe aproveitou as belezas naturais Subiu a Chapada do Araripe Onde foi encontrado o fóssil do Mirícia Assimétrica O lugar é incrível E aguarda sua visita para curtir esse belo pôr do sol E depois de turistar na cidade De tantas paisagens E personagens importantes Sejam bem-vindos à Princesa do Sertão do Araripe Araripina Em Pernambuco Música Legenda Adriana Zanotto